O professor Ticello deixou a gente bem instruída do que a gente teria que fazer. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, seria um jogo difícil. Conseguimos a permanência no ano passado e sabíamos que o Real ia vir com o intuito de mostrar, porque foi um time que subiu para a Série A. E a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas ainda assim acho que a gente conseguiu acordar no segundo tempo. No primeiro tempo acho que a gente dava para melhorar um pouco mais, mas com o segundo tempo a gente conseguiu voltar ao campo. O professor deu uma prensa na gente lá e a gente conseguiu voltar ao cruzeiro que todo mundo está acostumado a ver, que é um cruzeiro aguerrido em busca de gozo. Eu costumo dizer que o que a gente treina, a gente tenta pôr dentro do campo. E é o que vem acontecendo, o professor Fábio vem fazendo um trabalho excelente com a gente, não só comigo, com as outras goleiras também. E creio que independente de quem vai para o gol, vai fazer uma boa atuação. Fui feliz na jogada, quando tomei um gol, fiquei bastante mexida com isso, mas consegui pôr a cabeça no lugar e consegui terminar a partida com excelência. Então, esse ano é um campeonato bem difícil. Esse ano todos os times estão sujeitos à classificação, estão sujeitos ao título, não tem nenhum favorito. Todos os times são grandes, times de camisa. E esse ano vai ser, acho que de todos os campeonatos que eu já disputei da Série A1, esse vai ser o campeonato mais difícil. Uma partida fora de casa, a gente sabe que vai ser mais outro jogo difícil. A gente sabe que cada jogo vai ser uma final, a gente tem que ir atrás dos três pontos. E com o Grêmio não vai ser diferente, a gente vai lá tentar arrancar esses três pontos. E com fé em Deus a gente vai sair com um resultado positivo. Esse ano a gente tem um time, não que o ano passado não tínhamos, mas esse ano a gente tem um time bem aguerrido, a gente sabe que toda bola é nossa, a bola que é delas é nossa também, é que é nossa, é nossa. Então, a gente tem um time bem unido, a gente sabe que é uma correndo por todas, independente de qualquer coisa. E é esse Cruzeiro que vocês vão ver, um time unido em busca do resultado e botar o Cruzeiro lá em cima, que é onde ele deve estar. E é isso aí.